Música O principal ponto de contato entre a universidade e a sociedade resume o conceito de educação continuada, um dos focos da escola de extensão da Unicamp. O órgão completou 25 anos em outubro deste ano e preparou uma manhã de comemoração e homenagens a ex-diretores e funcionários. Carlos Lima, primeiro diretor e fundador da Estecamp, se emocionou ao ver os avanços do que iniciou nos anos 80. Uma satisfação extraordinária de ver que uma semente, quando ela é bem plantada, ela já cria uma árvore frondosa, que como eu vejo hoje a Estecamp, uma das entidades da Unicamp, essa que é uma universidade planetária, uma entidade que hoje tem uma representação internacional, uma escola de extensão modelo para o Brasil. Formalizar e institucionalizar os cursos de extensão da Unicamp. Foi uma tarefa árdua, até o decreto de fundação da escola fui eu que redigi e o professor Renato, o Paulo Renato trouxe ao consul, foi aprovado tanto a escola como o primeiro organismo coordenador da escola, que era o Conselho de Extensão. E assim nasceu a escola de extensão, de um desafio para trazer para a Unicamp a institucionalização da extensão universitária. Edson Lutti, primeiro funcionário da unidade e que ainda está na ativa, também foi reconhecido na cerimônia. A gente partiu, vamos ver o que já tinha sido feito em nível de matéria de curso de extensão na universidade. Fizemos o primeiro catálogo, a gente conseguiu colecionar depois de quatro meses de intensos trabalhos junto aos arquivos da universidade. E a partir dali a Estecamp foi se desenvolvendo cada vez mais rapidamente e essa potência que é hoje. A Estecamp chegou ao aluno número 100 mil, desde que a contagem passou a ser feita em 1997. A Estecamp hoje conta com 8 mil alunos por ano matriculados em cursos de praticamente todas as carreiras acadêmicas. Pesquisas indicam 93% de aprovação dos cursos abertos, in company e corporativos. Nós temos Estecamp, no caso, o braço de educação continuada da Unicamp. Eu diria que é o ponto no qual a universidade consegue fazer uma relação ampla com a sociedade e com as empresas e organizações do Estado, ONGs, etc. Então eu diria que é o ponto no qual a universidade mantém um diálogo permanente com a sociedade através do oferecimento de cursos, de conteúdo extremamente atualizado e seguindo um pouco as demandas que vêm dos distintos segmentos sociais. O coordenador-geral da Unicamp, Álvaro Crosta, destacou a entrada nos cursos online abertos, conhecido como MOOCs, Massive Open Online Course, como, por exemplo, a plataforma Coursera, um dos novos desafios para Estecamp. Existem já os chamados MOOCs, ou Cursos Massivos e Abertos Online, que têm o potencial de atingir, cada curso, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, a um simples apertar de teclado. E é nessa área que nós queremos atuar. Nós queremos prover cursos em língua portuguesa, disponíveis e acessíveis a todo mundo, em qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, e que fornecerá um certificado do conhecimento adquirido específico, do conhecimento adquirido daquele curso, para as pessoas que o fizerem. Com isso, nós estamos, então, atendendo de uma forma muito mais ampla, impensável até pouco tempo, essa demanda tanto das pessoas quanto do mercado. Música 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 Música